Amiga, tudo bem? Como você tá? Eu viajei pra São Paulo. É São Paulo, tá escuro aqui, né? Melhorou? E eu fiz umas comprinhas, gravei pra caramba lá, fiz umas coisas por lá. Deixa eu te falar. Aí eu fui vender pra amiga. E aí a amiga comprou para um caramba, Deus te louvado. Ela é direitinha pra pagar uma benção, cara. Nossa, valeu super. Nem sei se eu falei pra você que eu desapeguei de liquidificador, que eu paguei elétrica da Min, que eu não tava usando, que era 220, né? Um monte de das coisas é 220. Aqui na mão de eu moro é 110. Então, chega de blá, 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 vamos ao que interessa. Eu comprei umas coisas lá e fiz um belo de um garipo lá. E, amiga, eu peguei... Ela falou assim, ah, você não quer ficar com essa bota? Abate alguma aí. Essa aqui é da Ferrucci. Pensa se eu amei. Ah, essa é a minha amiga de João Pessoa, Suzy, não estiver vendo esse vídeo. Olha isso aqui. Couro. Tá? Da Ferrucci. E aí ela ficou com a minha da Lança Perfume. É nóis, ó. Check. Mais meu número, 37. Maravilhosa, absoluta, vitaminada. E a bota tá em perfeito estado. Eu amei essa bota. Hoje em dia eu falei pra vocês que eu sou louca da bota? Sou louca da bota, da bolsa. Mas assim, sapato. Mas assim, eu sou louca... De sapato, eu sou louca da bota. Eu amo bota, cara. Muita vida. Aí o que eu fiz lá em São Paulo? Eu comprei pro Vinícius, tá? Uns trenzinhos aqui. Foi pouca coisa. Olha. Umas meias social aqui pra gente mostrar. Olha. Lá no Outlet. Então são todas originais, tá? Com preço bom. Ele é no Outlet. Olha essa meia aqui pra ele colocar com sapato social. E outra coisa. Você dá licença aqui do algodão? Meia sintética é a treva, né, galera? Eu acho que eu peguei uma legida, uma meia da China. Nunca mais. Nunca mais. Meia agora só de marca de algodão. Pelo amor de Deus. Eu sempre gostei de algodão. Eu sei o que que deu na minha cabeça comprar essas porcaria. Então eu peguei duas pretas pra ele. Porque ele só tem marrom da Ferrucci. Que compramos lá no Outlet do Imbu. Faz tempo, hein? As meias tá do mesmo estado. Lava, lava, lava. Tem anos e as meias não acabam. Então o que que eu falo pra você? A gente tem coisa boa que é barato? Então vai na Outlet. Quer gastar pouco também que andar com roupa? Porque tem mais roupa? Tipo aqui, ó. Vai no bazar. Se você tem preconceito, você vai na Outlet. Eu tenho um pouquinho de preconceito com roupa. Mas eu tô pedindo pra Deus pra acabar com isso aí. Porque a gente é pobre. Não quer gastar coisas com roupa. Porque assim, tem coisa mais. Agora a prioridade pra eu gastar. Eu sempre gastona, né, gente? Sempre consumista, louca. Mas eu também vendo e dou a rodo. Então fica na paz. Menina. Aí eu comprei pra mim. Vou te mostrar aqui que eu sou dessas. Comprei pra mim. E pra sobrinha, né? Pra postiça. Uma coisinha aqui. Deixa eu te mostrar. Comprei em outra loja lá. Ai, gente. Eu tô conseguindo abrir. Abrir. Peraí. Deixa eu mostrar pra você primeiro o que eu peguei pra mim. Nessa mesma loja lá. Olha aqui. Soquete dessa marca aqui. Mexe. Tá? Algodão. Literalmente arrependido de não ter pego mais. Mas que ódio de mim. Eu volto lá. Sem problema nenhum. Peguei duas. Tá? Deixa eu tirar. Ah, não precisa abrir não. Porque isso aí é tudo igual. Tá bom? Uma graça. Uma graça. Uma graça. Uma graça. E aí, menina? Eu peguei esse daqui, ó. Ah, não. Acho que dá... É diferente. Olha. Esse aqui é de número 39. E peguei uma M de neném, de infantil. E peguei uma P. E ela serveu direitinho. É que eu não vou vestir agora pra você ver. Mas ó, ela é grande, ó. Opa. Ai, gente. Apaixonada por essa M&M. Ai, a luta eu não vou mostrar. Porque não tá aqui. É pra presente. Ainda lá... No outlet que eu tava lá. Dessa marca aqui, ó. Por isso que eu falo pra vocês. Se você tá no bazar. Você não tem preconceito. Você vai lá e compra e tal. Eu tenho um pouquinho. Mas eu compro assim. Mão de gente conhecida. Se não, você vai no outlet e compra aí baratinho. De roupa de boa qualidade. Quantas blusinhas? Essa aqui eu comprei de 5 conto lá. 10 conto lá no Brás. Em umas lojinhas lá. Eu usava duas, três vezes. Já tá com bolinha. Já tá podre. Que virou tudo pano de chão. Ai, eu precisava dessas daqui. Que eu tava um pouco... Eu só tenho uma cinza que é boazinha. Que eu tô pegando. Uma só. Aí eu peguei essa daqui, amiga. Por esse valor aqui. Pra você amiga, eu falo. Tá? Essas tipos de camisetas não custam isso. Todo mundo sabe. Né? Aí eu peguei porque era no meu número. G. A louca no meu número. No meu tamanho, né? Não é número aí. Tamanho. Então, são peças de qualidade. O material é bom. Tá? Vamos ver o material aqui, amiga. Essa aqui é no 94% de viscose com 100% de elastano. Confortável. Eu tô muito caloreita por causa da menopausa. Tá chegando o verão. E eu precisava dessas blusinhas aqui. Essa regula na alça, olha. E olha, eu vou te deixar da vez só pra você ver. Ela tem forro aqui no bojo, ó. Tá vendo? Agora eu vou desvirar pra você ver. Ah, olha aqui. Detalhe. Tá? Lunender. Adoro essa marca. Pra malha. Pra esses paninhos aqui. Olha essa daqui. Que tem dentro a parte do... Você viu aí, pelo avesso, né? Olha lá. Poxa, Jesus. Tá difícil aqui. Então vai ser um vídeo curtinho. Porque eu comprei poucas coisas. Aí. Nossa, gente. Eu amo. E eu, quando chega no calor... Eu vou botar no calor secar. Tem que ser roupa assim, de... Desse pano, algodão. Porque material sintético no calor, eu não dou conta. Então tá aí as duas blusinhas fofinhas. Foi só essa pouquinha coisa aí. Porque eu não tô gastando assim, sabe? Ah, deixa eu te mostrar uma coisa que ficou pro outro vídeo. Agora eu vou fazer... Eu mostro no outro vídeo. Poxa. Queria mostrar agora. Eu tinha que achar outra. Olha aqui. Aí eu tava passando lá no... Eu fiz vídeo no Carrefour. Eu peguei... Só tinha três. Mas depois no outro Carrefour, minha amiguinha... Que eu dormi na casa dela, falou que tem. Ela vai pegar pra mim. Olha. Essas facas. Essa aqui é cinza, tá? Vai ficar o par? Não vai ficar o par, mas nada que eu pegue mais uma cinza e faça... Me torne aí. Porque eu paguei... Tava lá tendo promoção lá. Um e setenta. Elas custavam três e noventa, quatro reais. Então pensa pra você ver. De doze ficou... Cinco pontos. Cinco quilos. Pelo amor de Deus. Eu achei elas uma gracinha. E eu não tinha faca assim. Eu já queria uma coisa bonitinha assim. E eu achei baratinha e peguei. Tchau. Daqui a pouco eu volto pro Instagram. Vandervini, Underline. Tem muito vídeo nesse canal. E você tá sumida, amiga. Você aparece por aqui. Faz um tour aí. Veja os vídeos que você não tá vendo aí. Dá uma olhada pra coisa legal. E meu Instagram é Vandervini, Underline. E meu outro canal que eu tô gravando com o Zopo Brás. É Brás, seu pote de compra. Tô voltando com ele com a Tiva. Porque eu fui lá e fiz uns vídeos legais. Tá bom? Daqui a pouco eu volto. Tiva. Tiva.